Oi, oi! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vai ser mais um blog, mostrando um pouquinho da minha rotina pra vocês. E, mais pra frente do vídeo, eu vou mostrar um pouco mais sobre os materiais que eu comprei. Cedinho eu já vou pra academia e depois eu vou direto pro trabalho, porque assim fica mais prático pra mim. Então, me arrumei, depois eu dei uma volta pra dar uma olhada. E sempre tem essas máquinas aqui, gente, de ursinhos. Tem uns gigantes, tem uns pequenininhos. E eu acho muito fofo. Tô em gérrim. Eu nunca tentei tirar um ursinho, mas prometo pra vocês que, quem sabe... Prometo não, quem sabe um dia eu gravo tentando tirar um ursinho aqui. Então, amara que eu consiga e não passe vergonha aqui com vocês. Essa loja de papelaria, ela é também uma livraria. Então, eu tô aqui na parte superior da loja. Tem muitos livros, muita coisa mesmo. Tava de olho num livro, mas não encontrei. E aqui embaixo é a parte de papelaria, tudo que você imaginar. Caneta, caderno, post-it. Então, eu dei uma olhada e depois a gente saiu pra lanchar. Vim aqui nesse restaurante. Achei ele muito bonito, muito diferente. Olha só o espaço. Eu achei incrível e me atraiu também por conta disso. E aqui tem uns hambúrgueres artesanais que a gente resolveu provar e testar. E eu vou mostrar pra vocês. Olha só que hambúrguer caprichado. A gente comprou também uns anéis de cebola, que estavam deliciosos. Comenta aqui embaixo se você prefere bem passado ou mal passado. Chegando em casa, eu consigo mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu comprei. Comprei pouca coisa, não muita coisa. Tô aprendendo a investir, tô querendo regrar mais o meu dinheiro. Então, eu comprei pouquíssimas coisas. Esse pacote eu vou abrir agora com vocês, pra vocês verem o que é. Tô na ansiedade também pra abrir esse pacote, mas vou deixar ele por último, tá? Então, tem essas coisinhas que eu vou colocar aqui de lado. E esses quatro livros que eu comprei. Contando aí. Ficou faltando um do box, mas esse eu já comecei a ler. Vocês conseguem ver até que tá com marca texto. Persuasão. Orgulho e Preconceito. Esse é clássico, muita gente conhece. Tem também Abadir de Nottinger. Também. Do mesmo box, galera. E esse é Mansfield Park. Todos da autora Jane Austen. É um livro de época. É um livro de romance. Então, como no momento eu não tô assistindo nenhum drama, série, filme, acompanhando nada. Eu comprei esses quatro livros pra eu ter um certo entretenimento também. Comprei essa caneta dourada, achei ela linda, tava louca por ela. E fiquei de comprar também depois, mas pra frente eu comprei a prateada. E tem uma rosa neon que eu achei maravilhosa. Mas eu tava com pouca grana, então por enquanto eu só comprei essa mesmo. Comprei esse bloco de notas. Vou abrir isso pra vocês. Eu já tinha visto esse bloco de notas pretas, achei ele super interessante. Acho que fica lindo pra você escrever com a caneta dourada, prateada, neon. Então, comprei ele, foi R$6,99. A caneta também foi R$6,99. Vou até testar aqui pra vocês verem como que fica bonito. E quando eu fui comprar a caneta também, eu testei pra ver se tava funcionando. Testei a cor pra ver se tava numa cor viva. Então, sempre façam isso. Vou até colocar um recadinho aqui pra vocês não se esquecerem de fazer isso. Sempre que vocês assistam meus vídeos, se inscrevam no canal, galera. Assim vocês vão me ajudar demais. Finalmente, vamos abrir esse pacote que chegou do correio. Tava na expectativa e esse pacote eu resolvi comprar ele pela internet mesmo. Esse item, na verdade, porque eu fui naquela papelaria e tava tudo muito, muito caro. Só pra vocês terem noção, gente. Um caderno inteligente tava R$200. Esse caderno é um caderno de notas, né? É um caderno normal. Bem comum, vocês já devem ter visto. Veio com um recadinho, mas eu pôs aqui de lado. Ele, capa preta, tinha ele capa caramelo também, mas eu resolvi pegar o preto. Tem ele pautado com linhas, com linhas ponteadas, não sei se fala, aqueles pontinhos. E esse é sem nada, folha lisa. E eu acredito que dê pra fazer um bullet journal também nesse caderno. Acho que vai ficar bem legal se eu fizer um mix com esses blocos de notas pretas também. Esse caderno, galera, eu já tinha. Então, vou continuar usando porque ele tá praticamente novo. Tem esses itens que eu comprei e só pra lembrar, esse caderno da capa preta que eu comprei, ele foi apenas R$15 pela internet, tá, galera? Não comprei canetas, eu já tenho muitas coisas aqui. Tem essas canetas amaduradas, são de madeira, na verdade, que eu gosto muito delas. Tem o lápis de cor, tem o marca-texto, eu tenho muita coisa. Depois eu posso fazer um tour do meu setup novamente pra vocês. Tem cola, tem bastante coisa, então eu acreditei que não precisava comprar muita coisa, gastar muita coisa. Até porque ultimamente eu tô pensando e refletindo muito sobre os meus gastos. Aqui um pouquinho do meu cantinho. Eu tô com uma tela ainda de 2023, mas eu vou montar uma tela 2024. Aqui tem uns lápis de cor que eu gosto de fazer umas brincadeirinhas no meu caderno. E aqui tá praticamente os itens que eu comprei, galera. Não comprei muita coisa, comprei o básico, tô aprendendo a investir. Sou bem iniciante ainda nessa questão de investimentos, não consigo ensinar muito pra vocês. Mas, caso você queira que eu conte da minha experiência, como que eu tô organizando o meu dinheiro e investindo, eu posso gravar um vídeo também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até mais e tchau, tchau.